Nós tem arma? Nós tem arma? Eu acho que essa aqui é muito... Eu acho que isso aqui é muito mais estilo. Ponteiro, escuta, eu não queria te dar um tiro. Aquela hora eu falei, se queira, eu tava vendo que a arma funcionava, entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Boa, boa. Falei, Batu! Falei, olha que... Essa arma é muito porcaria, muito porcaria, cara! Pido,ボra. Cara, eu não sei! Ai, para! Ai! Anthy. Ai, a... Ah, tá entrando muito zumbi, cara! Tá entrando muito zumbi, cara! Tá entrando muito zumbi, cara! Tá entrando... Para, para, para! Caraca, me ajuda, cara! Me ajuda, cara! Me ajuda, cara! Me ajuda! Ganhamos? Ganhamos? É um gringo? Você não pode, é um gringo! Ah, finalmente! Eu acho que eu vou pegar essa doce aqui, hein, mané? É isso, mané! Atrás de você! Ai! Não! Me perdoa, me perdoa! Me perdoa, Azubi! Pera, desculpa! Me ajuda aqui, cara! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Eles tão patinando, cara! Ai, cara! Eu não consigo! Atrás de você, cara! Deu atrás de você, cara! Ai! 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 Eu tô cansado, cara! Eu tô cansado, cara! Eu tô cansado, cara! Eu tô cansado! Ah, lá tem outro loot! Vamos lá! Eu vou pegar uma P... P... P90! P90 estilo! Ó, 12 é uma porcaria! Você quer? 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 Eu tô cansado! Ó! Ai! Ai! É isso! É isso! Bora! Vai! Vai! Mané! Vou falar pra você! O que que aconteceu? Mané! Eu acordei nesse hospital! Eu tava mal! Eu acordei! Eu acordei no hospital! Olha! Eu não era uma grávida! Cabobara! Recarregando, mané! Recarregando! Me dá um tempo! Mané! Olha como eu sou... Meu Deus, tá grande! O Gregor deu um socaldo! No zumbi, mané! Ele me tirou! Ele me tirou na cabeça! Mentira que ele te deu um tiro na cabeça! Mentira que você... Mentira que você... Mentira que você fez isso cara, por que você fez isso cara? Você acabou com a vida dele. Olha lá, ele ficou chateado contigo Zé, ele nem quer mais olhar pra sua cara. É o que? Você tava bem parço, entendeu, você tava numa festa, você tava bem parço. Ih mané, entrou mais um gringo, entrou mais um gringo. Aí você bateu. Oi! Fala mais mané. Não fala que era, dá um joinha. É isso, joinha aqui. Você é do bem ou você é do mal? Sim ou não? Socorre, meu deus cara. A gente tá empurralado. Mané, vou falar pra você, eu tô gostando dessa vida de matar o zumbica. Sabe o que me lembra? O gringo tá sendo amassado Zé, o gringo tá sendo amassado. O gringo tá sendo amassado. O cara tá usando o remédio dele, cara! Mané, mané! O que é isso, cara? Morfina? Tem uma morfina? Mané, eu vou tomar um remedinho aqui! Nossa, eu bem vou, hein! Falar pra você, me sinto... Eu tô bem zão, cara! Nossa, agora eu tô bem zão, né? Ó, tem outro loot! Ele corre, Zé! Rápido! É um AK! Zé, já pegou no... Tem mais pau aqui, Zé! Vamos entrar em um beco! Vamos entrar em um beco! Como que carrega essa arma? Ai, que surra, cara! Ó! Ó! Não acerta embaixo! Vai cacado, hein! Mané, por que não... Ah, fique tranquilo! Vai cacado, Zé! Tô, é aquele que é o nome da minha raça! Eu não enxergo! Ah, você me deu um headshot, cara! Puaça, cara! Eu falei pra você tomar cuidado, cara? Falei pra você... TOMAR CUIDADO, CARA! MEU DEUS! Mano, eu vou... Meu Deus do céu! Sai! Sai! Como que aplica morfina? Ai! Meu Deus! Eu não quero! Eu estou desesperado! Eu estou desesperado! Cadê minha arma? Ui! Ui! NÃO! 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 Mano, eu nunca fiquei tão desesperado na minha... Que porra! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim! Ele atirou em mim primeiro! Não! Ele me deu um tiro! Que merda! Ele atirou em mim, cara! Acho que você deveria ir na flaca com ele! Acho que você deveria ir conhecer o Alan com ele! Você é idiota, cara! Sem brincadeira, gente! Sem brincadeira! E essa aqui? Você quer essa? Me perdoa! Me perdoa! Só atira em mim! Para! Levanta a mão! Levanta a mão! Vai! Levanta a mão! Boa! É isso! É isso! É isso! Boa! Boa! Sem brincadeira! Entendeu? Sem brincadeira! Não vou atirar em você! Amizade! Eu, você! Amizade! Entendeu? Eles são gringos, cara! A gente é japonês! Cara, é uma porcaria! Essa arma é uma porcaria, velho! O que? Mané, eu tô muito cansado! Pensa num cara cansado, mané! Vé! Vou pegar essa 1, velho! Essa aqui, né? Essa aqui é boa, 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 não? Você tá louco? Por que ele atirou nele? Por que ele atirou nele? Por que ele atirou nele? Não, eu não sei! Por que? Sim, ó! Vem aqui! Ó! Quando acabar a minha bala, você atira! Vai! Vai! Quando acabar a sua bala, eu atiro! Meu Deus! Caralho! Nossa! Eu acho que... Eu acho que vamos fazer sim! Por que que você fez isso? Não! Relaxa, relaxa! Nada não me dê! Por que que você fez isso? Por que que você... Relaxa, 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 parceiro! Ó! Assim, ó! Eu, você, você e eu! Deixa esses caras aí, entendeu? Vambora! Entendeu? Então vamos tomar! Eu vou no soco e você dá um tiro! Deixa comigo aqui, ó! Aqui, ó! Vai, Zé! Boa! Vai, Zé! Vai, Zé! Vai! Eu acho que você é isso aqui! Você foi feito pra isso! Você foi feito pra isso, mano! Eu acho que foi feito pra isso! Você perdeu muita vida! Você perdeu muita vida? Não! Eu levei um tapa só! Eu acho que meia data foi muito boa! Eu acho que você luta karatê, cara! Pegar um lutezinho, ó lá! Acho que eu tô mais evoluindo! Outro cara foi embora! Outro cara foi embora, entendeu? Tá vendo, cara? É sua culpa! Eu vou pegar essa Glock aí! Eu acho que serve como metalhadora isso, não? Não se preocupe! Ó! Vambora, vambora! Mané! Eu sou muito bom com essa pistola! Mané! Eu acho que eu descobri um jeito bom pra usar essa pistola aqui, hein! Ó! Você pega aqui, ó! Tá vendo isso aqui, ó! Um carregador atendido! Atira! Na hora que você ativa... Acabar a bala! Você já atira e coloca outro! A Lhama faz parte do plano? Não! Pega lá! Rápido, rápido, rápido! Easy done! Vambora! Tchau! Tchau! Tchau!